Tem uma coisa que precisa ser feita. Enquanto essa coisa não for feita, você não vai ter resultados, não vai ter resultados. E aí vai me desculpando, quem me conhece sabe que eu sou franco, e eu vou mostrar o porquê. E aí eu percebo isso, isso é uma falha até natural, porque o hábito é tanto, por conta da nossa vivência até hoje, que a gente nem percebe, simplesmente tem um ponto a ser trabalhado. E é um ponto que não é difícil, a depender de como ele é feito. O que fazer quando a lei da atração não funciona para mim? Todo mundo faz essa pergunta. Bem, vamos entender primeiramente. A lei da atração já está funcionando na sua vida. Sim, isto é uma verdade. Eu já digo o porquê. Você está aplicando ela de maneira errada, ou não está aplicando, está sem nenhum desrespeito ao Deus dará, e por isso atrai mais do que não quer. Bom, um exemplo. Professor, meu desejo é conseguir um emprego. Já estou aplicando há 15 dias, mas meu resultado não chegou. Gente, lei da atração é uma energia que nos envolve. Essa energia se constrói a partir do nosso pensamento. Se você acredita, se você não acredita, se você é religioso, se você não é, não importa. Isso é um fato. É ciência. Isso é ciência. Então, assim, para a gente tentar fazer de uma forma geral, a lei da atração é uma energia existente que se forma a partir do pensamento. A vida, a vida, a vida, ela foi, nos foi dada primeiro em pensamento. Deixa eu ir bem, mas... Em Gênesis, está lá, na Bíblia, em Gênesis, Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Primeiro foi pensado. Eu tinha comentado entre pessoas para depois se realizar. Então, até a vida vem antes no pensamento. Então, lei da atração é o que você pensa mesmo. Se materializa da forma que você pensa. Se você olhar para o teu entorno, para a tua vida, para o que você tem, para o que você gostaria de ter, por exemplo, é bem possível, e aí seja franco com vocês mesmos, que vocês tenham dado muito mais energia para o problema, muito mais energia. Pô, como é que eu consigo isso? Isso está difícil para mim? E aí tem um problema, só pensa no problema. Não é verdade? Aí acabam as coisas piorando. Isso é a lei da atração. Vamos entender que tudo que é pensado se materializa. Tudo que você deseja, tudo que você é capaz de desejar, já existe. É uma questão de você atrair para você. Não tem como você desejar algo que não existe. E se você desejar algo que não existe, vai passar a existir se você crer, se você colocar certeza, se esse pensamento gerar um sentimento. Onde estou errando, professor? 100% das pessoas que não obtêm resultados na lei da atração estão errando na etapa de preparação do método PAC, que é o método desenvolvido por mim para a aplicação da lei da atração com resultados mais rápidos e mais contundentes e permanentes. Não adianta conquistar e perder. E PAC é a sigla de preparo, aplicação e controle. Quando eu falo que está errando na etapa de preparação, a CIPER passa por reprogramação mental, limpeza emocional, construção do foco e entender como usar o poder da gratidão. Tudo isso, na verdade, reflete em reprogramação mental. Um teste rápido para saber se você está preparado. E aí eu sugiro, e aí é um convite que você seja franco. Digite, mas responda com franqueza. Eu vou te dar cinco segundos. É um teste rápido para você saber se você está preparado ou não. Responda com sim ou não. Só pode ser com sim ou com não. Tá bom? Você repete com frequência a frase não consigo? Você se sente mal quando lembra de alguma situação ruim do passado? Você agradece até a pequenas coisas? Você pensa mais no problema do que na solução? Pronto. Sabe o que a gente fez aqui? Vocês agora, a partir disso aqui, a gente vai conversar, você vai saber se você está preparado ou não. Mas fica tranquilo, mas tranquilo mesmo, tranquila, porque se você não estiver preparado, você pode se preparar. Estou até assim, estou falando para caramba, está vendo? Você pode se preparar passando pela etapa de preparação da metodologia PAC. Você repete com frequência a frase não consigo? Aí, se você respondeu sim, você já não está preparado. Poxa, mas só por isso, professor? Eu já aqui identifico claramente uma crença limitante, mas não consegue por quê? Então, assim, não consigo é uma crença limitante, uma de centenas que podem estar e provavelmente estão escondidas dentro de vocês, que precisam ser eliminadas, porque nós somos tão habituados com isso, lamentavelmente, pela sociedade em que vivemos, e aí não é reclamação da sociedade, é a nossa sociedade, o que a gente precisa fazer é o quê? Criar os nossos padrões e aí sermos livres, no sentido de entendermos como funciona de fato a natureza, entendermos de fato que a vida veio de um pensamento e um pensamento de ninguém menos que Deus. Então, se façamos o homem a nossa imagem e semelhança, semelhança, também crie sua realidade através do seu pensamento. Você se sente mal quando lembra de alguma coisa ruim do passado? gente, você vai apagar o seu passado? Não, mas ele não pode mais te atrapalhar, você já viveu isso, vai continuar vivendo uma coisa que já acabou, que já passou. ah, mas isso aí, professor, o senhor não sabe que me magoou, que me... Pô, você que sabe. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. eu falei ainda há pouco que é uma escolha a felicidade. Isso vira uma massa ruim dentro de você, tirando espaço para a sua liberdade mental, para a sua tranquilidade, para que você possa atrair, pensar, viver a partir do seu pensamento, que é assim que a gente existe, é pensamento, pensar, sentir e agradecer. Se livrar disso, aí se você se lembra e fica... Fica para baixo, significa que você não está preparado, você tem que sair fora disso. Na metodologia tem como, tem inclusive técnicas para isso, tá bom? Técnicas simples e rápidas, antes que vocês confundam técnicas com coisas complicadas, difíceis. Não, a metodologia PAC, ela é por si só bastante simples, senão, não seria a minha cara com todo o respeito, porque eu entrego o que eu vivo de maneira mais simples possível para que todo mundo entenda e use a lei da atração favoravelmente. Vamos lá, gente, então, você agradece até pequenas coisas, porque agradecer coisas grandiosas é muito bom, não é? Agora, você agradece ao conto de um pássaro, agradece ao ar que você respira, agradece ao celular que me assiste, agradece a ter me conhecido. Sério, porque primeiro é um prazer, mais uma amizade, agora entender que a partir daqui você pode mudar a sua realidade, e essa mágica quem faz é você, a minha metodologia te ajuda pra caramba, se você seguir o passo a passo você consegue, mas você precisa decidir, querer, isso eu não posso fazer por você, quando eu digo que nada vem de fora pra dentro, tudo vem de dentro pra fora, é isso, é você saber, pô, tá aqui o Carlos com anos de experiência, depoimentos, centenas de pessoas já com resultados, já ajudei mais milhares de pessoas, um monte de gente dando certo, eu tô te propondo uma metodologia simples e aí é você que vai decidir, é o de dentro, é a raiz, é como assim, você pode aprender aqui maratonando o canal e entender que assim, se você não fizer a sua parte, o universo, Deus vai até talvez ficar triste, ele queria até te ajudar, mas você não faz a sua parte, então agradeça por tudo, menos pelas coisas ruins, as coisas ruins a gente não rebate, a gente diz, desconstrua-se que não aconteça mais na minha vida, ordem, no princípio, era o verbo, ponto, você pensa mais no problema do que na solução, e é verdade, porque assim, o problema apareceu, por em vez de deixar apareceu, já está estabelecido, já foi, tá aqui, então vamos buscar a solução, mas não, rapaz, como é que eu vou fazer com aquele problema aí, tá difícil, viu, tô com um problema aí dificílimo, já comenta com outro, outro é mesmo, difícil mesmo, e o cara vai só, gente, quando você perceber, o problema te enroliu, às vezes, não dá nem mais para resolver, porque você ficou tão viajando nele, em vez de focar na solução, então isso aí, também é uma necessidade que urge, na verdade, é urgente, porque senão, os problemas vão continuar te vencendo, pô, apareceu o problema, ok, quais são as soluções possíveis, vamos, e tem mais, problema sem solução, solucionado está, deixa ele para lá e segue em frente, agora eu vou falar um pouquinho do meu trabalho, tá bom, eu tenho vídeos aqui no canal todos os dias, todos os dias você tem movimentos aqui no canal do professor Carlos Dantas, só não tem vídeo às quartas-feiras, porque estou ao vivo com vocês, sempre, às 19h30, como eu digo aqui, aulas ao vivo, toda quarta, às 19h30, aqui no canal, conteúdo diário no Instagram, arroba prof. Carlos Dantas, lá eu também tenho conteúdos, respondo a caixinha de perguntas, dou avisos, inclusive faço live, tenho treinamento com a metodologia PAC, preparo a aplicação e controle, que eu falei mais ou menos para vocês até aqui, um treinamento de três etapas, onde você se prepara, a preparação é tudo que eu falei aqui hoje, é o ponto mais importante, se você não fizer isso, não acontece a lei da atração na sua vida, nem na de ninguém, pode esquecer, quer dizer, vai acontecer do jeito que tem acontecido, seja o que Deus quiser, seja o que você quiser para Deus te ajudar a ser, tá bom? Então, a etapa de preparação e depois vem a etapa de aplicação, a etapa de aplicação da lei da atração, de vivência da lei da atração e a etapa de controle é onde você controla os seus desejos, começa a controlar a sua ansiedade, aquela agonia de tempo, ou seja, você na etapa de controle. você tem como saber mais sobre treinamento clicando aqui no link da descrição, tá? Todos os meus trabalhos estão no link da descrição, tá bom? E tem a mentoria personalizada, que é o quê? É uma, é um método PAC formatado para o seu desejo, para a sua persona. Pronto, acho que eu defini da melhor forma, ela é personalizada para o seu desejo, você tem um acompanhamento meu de seis meses, tem primeiro uma calma, essa calma eu te avalio, faço um diagnóstico, percebo aonde estão os seus bloqueios, você me diz o seu desejo e a gente planeja e eu te acompanho durante seis meses com mais calma e um grupo de papo diário comigo. Gente, qualquer desses canais aqui faz com que você entenda a metodologia PAC. Então, assim, é o que eu te falo de todo o coração, se não é seu momento de virar meu aluno no treinamento, se você não é meu mentorado, maratona o canal, aplica a metodologia, eu sei que lá tem vídeo deliciosos, você quer a técnica da moeda para você ganhar dinheiro mais rápido, você quer os vídeos que falam mais dos seus desejos, mas, gente, dê uma atençãozinha especial aí nos vídeos da etapa de preparação, porque aí está a chave, é aí que está a chave da sua vida. Se você fizer a etapa de preparação do jeito que eu te falei aqui na live de hoje, um abraço é resultado atrás de resultado. Isso é uma certeza, é fato, é constatação, são depoimentos. É assim que funciona a metodologia do professor. Ela dá resultado.